Estamos aqui vendo o loadout do palco do Corteu. Já tem uma grande parte já desmontada, mas ainda estão desmontando aqui em Minneapolis. Agora já tiraram as cortinas, estão começando a desmontar a parte de cima. Lá em cima tem pessoas trabalhando, não sei se dá para pegar os riggers. Estamos aqui no Target Center em Minneapolis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado, galera. Agora está descendo a parte de cima, olha, toda a estrutura. 21 toneladas de equipamento. Mais de 300 pessoas envolvidas na desmontagem. É muita gente, a logística é muito louca. Logo, logo, vamos começar a desmontar a parte de baixo do palco. Vamos começar a desmontar a parte de baixo do palco. O Yang e o Chen, mas o Pacoá não. O Pacoá não treinei mais. Então, aqui é o Target Center. Em Minneapolis. Essa é a arena que a gente acabou de fazer o espetáculo essa semana. Capacidade para 25 mil pessoas. É a arena dos Wokes de Minneapolis. Nós estamos aqui assistindo o pessoal desmontando o palco, desmontando o equipamento. Mais da metade já foi desmontada. Agora eles estão baixando as torres de iluminação, toda a torre que sustenta a parte de cima do palco. Que estava colada lá em cima, entendeu? A gente tem gente, os Riggers estão pendurados lá no topo, soltando aos pouquinhos. Fala, Miroel. Grande abraço. Olha que legal. Vou dar um close aqui. Mostrar o pessoal lá embaixo trabalhando. Olha que legal. E tudo trabalha sincronizado. É muita coisa envolvida. Muita gente trabalhando sincronizadamente. Minha bateria já foi desmontada, já foi guardada. Equipamento dos músicos já foi desmontado, guardado. É isso mesmo, Rodrigo. É muito trabalho. A logística é muito grande. Valeu, Paulo. Valeu, Luiz. Essa parte que já foi desmontada, né? Lá embaixo está o palco. A gente tem uma parte chamada turntable, que é uma parte que fica girando no palco. Agora eles estão desmontando ela, ó. É muita gente envolvida. Eles desmontam isso em quatro horas. Fala, Guarabira. Beleza, Gucci. Saudade, rapaz. Eu estou nos Estados Unidos, na cidade de Mineápolis, Luiz. Mineápolis. No Target Center. Uma das arenas da NBA. Essa arena aqui tem capacidade para 25 mil pessoas, onde a gente se apresentou aqui essa semana. Vou dar mais um close lá embaixo, dele desmontando o turntable, que é a parte que gira do palco. E aí, toda a cidade que a gente está, eles contratam pessoas locais para ajudar no transporte do equipamento. Em média, 21 toneladas de equipamento. Está começando a descer a parte de cima de novo. A estrutura, vamos ver se dá para perceber que ela está descendo bem lentamente, ó. É isso mesmo, Miruel. O pessoal não tem noção do que é montar e desmontar tudo isso aqui. Para montar, eles levam quase... Levam um dia, na verdade, para montar. Mas, para desmontar, eles fazem um tempo recorde aqui de 4 horas e meia. Ó, está descendo a estrutura de cima. E tem gente lá em cima, comandando tudo isso. É difícil mostrar porque é mais escuro, mas os riggers são os caras especializados nisso, né? E para quem não sabe, essa profissão de rigger, aqui na América do Norte, ela é ensinada na faculdade, né? É igual o engenheiro de som, você aprende na faculdade. Os riggers trabalham com essa logística de grandes eventos, enfim. Olha lá a parte de baixo, ó. Começa a ser... Tem uma parte do palco do corteio que gira, né? Eles chamam de turntable. Aí dá para ver o pessoal que trabalha nas arenas também, ó. Já todo mundo na limpeza. Aqui não tem tempo ruim. Aqui, ó. Isso aqui já são pessoas da própria cidade. Que já trabalham aqui na... Valeu, um abraço. Isso aí. Só para mostrar um pouquinho para vocês do Low Doubt Day, do dia que a gente termina o segundo show aqui aos domingos. O segundo show já acabou, agora há pouco. E eles já começam imediatamente a desmontar tudo. A parte do cenário já foi desenvolvida. Grande Marcel! A gente está assistindo aqui, ó. Está todo mundo aqui assistindo. E... E... É... É um bom show, é um bom show. Except for the pink people. I don't like pink people. E aí... E aí... Então é isso Só pra dar uma resumida rápida Pra vocês verem O dia do loadout Fala Wendel Valeu, valeu Esse é o loadout do Corteu Pessoal desmontando o equipamento Dá uma sacada lá Wendel 21 toneladas de equipamento Ah, o pessoal aqui já tá limpando Pessoal que trabalha aqui na arena Já tá limpando América do Norte A rapaziada trampa muito pesado Também, viu Olha lá, tá descendo de novo A estrutura, eu quero ver o que vai acontecer Quando eles descerem A parte de cima, a parte do cenário Toda já foi desmontada Agora é só a parte da estrutura O esqueleto Da coisa O cenário é maravilhoso O Corteu é o único espetáculo Que você assiste dos dois lados Então, o público vê o palco dos dois lados O palco, ele fica Vocês podem ver que ele fica atravessado No meio da arena Não é um palco comum Que a pessoa Assiste parado Como um show comum, né Que fica um público de um lado E o palco do outro Não O Corteu, o palco, ele é Na transversão De comprido, né Ele pega, você vê que ele pega Toda a parte da arena De baixo E aí fica público do lado de cá Onde eu tô E público lá do outro lado Então, se assiste o show dos dois lados Então, Wendel Esse trabalho de formiguinha aqui Dura quatro horas e meia Em quatro horas e meia Eles conseguem Desmontar Vinte e uma toneladas de equipamento E carregar Nas vinte e duas carretas Que levam O equipamento Pra montar Dura um dia Mas pra desmontar Quatro horas e meia Eles tão conseguindo fazer tudo Em quatro horas e meia Olha lá A parte de baixo, ó Sendo desmontada O que é 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 O que é isso? Bom, enfim, é isso aí. Não deu pra mostrar o início, mas já dá pra ter uma noção. Não, é isso aí. 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 É isso aí. É isso aí. Não, é isso aí. Não, é isso aí. Não, é isso aí. Não, é isso aí. É isso aí. Não, é isso aí. É isso aí. Não, é isso aí. Não, é isso aí. Não, é isso aí. Não, é isso. Não, é isso aí. 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 Não, é isso aí.